É um voo muito tranquilo, viu? A gente fica a todo momento aqui, ó, nesse fone, escutando, né, o que o comandante tá falando, o enfermeiro também que tá aqui do lado acompanhando. E a gente vai falar um pouquinho aqui com o enfermeiro, com o Grasse, né, aproximando aqui só pra ele me ouvir melhor. E essa aeronave, né, que era antes usada pra o tráfico de drogas, hoje usada pra, utilizada pra uma causa tão nobre, né, salvar vidas. Isso, é sempre um, a gente faz um serviço muito contrário do que tava se fazendo, né, e como o nosso comandante falou, a gente, essa aeronave usada pra matar pessoas, né, com tráfico. Temos o errado da aeronave e hoje a gente salva o vírus com ela. É um voo muito tranquilo, né, como você tá vendo, um voo em que o paciente, ele vem muito bem, confortável, tá esse transporte. E como a gente tá conversando aqui nos bastidores, sempre é uma história a ser contada, né, todo paciente que a gente traz é um paciente que, de fato, precisou desse serviço. Esse é um serviço que traz agilidade, claro, é muito importante, né, essa questão da agilidade, mas é uma equipe muito humana, é um trabalho muito humanizado mesmo. A gente pode sentir isso pelos relatos, né, inclusive vocês estavam falando de um paciente que há três meses internado, não via o sol e teve essa paisagem maravilhosa aqui com vocês. Isso, a gente, quando decolou, né, esse paciente, ele tava falando por três meses aqui, eu não consigo ver a rua, não consigo ver o sol e nem sequer a família, né, que tava distante também. E aí a gente decolou, teve uma oportunidade, nosso comandante autorizou e a gente conseguiu fazer uma... Ele pisse a praia naquele momento, foi emocionante pra ele e pra gente, né. Depois de dez minutos de voo, chegou a hora de estar novamente em terra firme. Um serviço como esse é primordial, né, pra o Corpo de Bombeiros, quem tem direito e como esse serviço pode ser solicitado? Esse é um serviço pra toda a população paraibana, a gente atua em todo o território estadual e nacional, Como já foi comentado pelos colegas, a gente já realizou repatriação de paraibano que tava em outro estado aqui pra Paraíba. Nós conseguimos pousar em várias cidades do nosso estado que possuem pistas, né, Cajazeiras, Patos, Catolé do Rocha, Monteiro, Itapauranga. Tem pistas em outros estados que atendem também nossos municípios, como nós já atendemos pacientes de Princesa Isabel, que nós fizemos o pouso em Serra Talhada pra trazê-los pra aqui, para João Pessoa. E esse, como eu falei, é um serviço pra toda a população paraibana, é um serviço oferecido, com verba de SUS, é um serviço pra todos, não existe prioridade, não existe preferência, não existe nada relacionado a isso. É quem tá precisando, a gente atua. Eu gostaria de reunir a equipe aqui, né, pra gente finalizar essa reportagem, mostrando esses homens, né, que dedicam aí as suas vidas a salvar outras vidas e olha só que imagem bonita, né? É com essa imagem que a gente termina, a aeronave que antes era utilizada para o tráfico de drogas e agora pra uma causa tão nobre que é salvar vidas e ajudar quem precisa. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba está de parabéns pelo serviço, sobretudo humanizado. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba está de parabéns pelo serviço,